O corpo do vendedor de cestas básicas, Geraldo Antônio Ferreira, de 26 anos, teria sido encontrado à margem do rio Formate, um poucos metros aqui deste local. Ali naquela escuridão é a ponte que divide os municípios de Viana e Domingos Martins. Na semana passada, o carro do vendedor foi encontrado exatamente aqui nesta região. Ele estava na contramão e todo revirado. Ele estava sendo procurado pelos próprios familiares desde a semana passada. E hoje à tarde, na divisão de homicídios e proteção à pessoa, chegou a informação do corpo dele que tinha sido encontrado. O local é de difícil acesso e os policiais ainda estão lá.